E coloca-se, vamos a partida, tudo pronto, todos colocados. Mário Sérgio, Binufon. Sapo Boi, impaciência de Mário Sérgio. Atenção, foi dada a partida praticamente fora do páreo, foragido o Cat. Toma a ponta Mário Sérgio, lá por fora Garzón e Moving Alone. Moving Alone lá por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, avança para fora. Atenta a segunda, Mário Sérgio tem a ponta Garzón e Moving Alone. Moving Alone lá por fora, tomou a segunda, Garzón. Aparece em terceiro, Hagen, quarto, Gray, Blue Black em quinto. Em sexto, vai ficando mal o Sapo Boi. Entram pela grande curva, na ponta Mário Sérgio, Moving Alone em segundo. Garzón, corre em terceiro, Hagen, quarto, Gray, Blue Black em quinto. Em sexto, atua o número dois na manta, o Gift Ross. Final da grande curva, Mário Sérgio na ponta, Moving Alone em segundo, Garzón. Um pouco balançado em terceiro, contorna a curva chegada e entram pela Red Venal. Mário Sérgio tem a ponta, Moving Alone em segundo. Garzón, quarto, em terceiro, Gray, Blue Black em quarto. Em quinto, Hagen, pisar a seta dos quatrocentos do vencedor na ponta. Mário Sérgio, piloto ainda vem em canter. Apenas acompanha um galão com dois e três, Gray, Blue Black avança por fora. Toma a segunda e cá por fora, avança o Hagen. Garzón, rende um palmo, pisar os trezentos do vencedor. Lá por dentro tem vantagem, Mário Sérgio. Gray, Blue Black, o Garzón, na vantagem do LR, que avança pelo meio. Toma a terceira, avança por fora, o Gray, Blue Black. Tenta a primeira, Mário Sérgio, Gray, Blue Black. Cá por fora, o Hagen, cá por fora, o Gift Ross. Avança o Garzón por fora, cruza uma faixa final. Gray, Blue Black, depois Garzón. Mário Sérgio, Hagen e os demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Gray, Blue Black.